O plenário do STF voltou a analisar hoje a ADI que questiona a competência do Tribunal de Justiça de Pernambuco e do Conselho Nacional de Justiça para conceder o pagamento de auxílio alimentação aos magistrados. Quem acompanhou a discussão e tem os detalhes é a repórter Neila Guimarães, que fala ao vivo do Supremo Tribunal Federal. Boa noite, Neila. O que ficou decidido? Boa noite, Erika. Boa noite a todos. O único ministro a votar hoje sobre esse assunto, sobre esse tema, foi o ministro Luiz Fux. Ele entendeu que não é necessária uma lei formal para regulamentar esse benefício aos magistrados federais e que o CNJ é um órgão competente para determinar esse benefício, esse benefício específico, o ministro frisou. Já na primeira parte da sessão, os ministros julgaram vários recursos extraordinários, quatro recursos extraordinários que tratavam da aplicação do indexador OIT para a correção monetária do imposto de renda de empresas. Veja na reportagem. Os ministros do Supremo julgaram quatro recursos extraordinários que tratam da aplicação de indexador para a correção monetária do imposto de renda de pessoas jurídicas. Os primeiros recursos julgados foram impetrados por duas empresas contra a decisão do TRF da quarta região, que considerou constitucionais duas leis de 1989 que fixaram o indexador, a OTN, para a correção monetária. As duas empresas argumentam que isso implicou na tributação de um lucro fictício, fazendo com que as empresas recolhessem imposto de renda e contribuição social indevidos. Assim, alegam que para impor exigência de imposto sobre patrimônio, seria necessária a edição de lei complementar, como determina a Constituição. No voto vista, o ministro Dias Toffoli conheceu os recursos, mas disse que não existe uma indexação constitucional, abrindo a divergência ao voto do ministro Marco Aurélio, que entendeu que o indexador é inconstitucional. Se assim fosse, ter-se-ia a obrigação constitucional de indexação dos balanços das empresas, sem que tal fosse obrigatório para os demais contribuintes do imposto, as pessoas físicas que têm como base de cálculo os proventos. Para o ministro Joaquim Barbosa, a troca do índice segue uma linha arbitrária e, por isso, ele concedeu o pedido. A maioria dos ministros deu provimento aos recursos. Se alterou o período de coleta de dados numa época de inflação elevadíssima e descontrolada, uma época de extrema especulação financeira. Os magistrados também retomaram o julgamento de ação da Procuradoria-Geral da República contra a Lei do Estado de Santa Catarina sobre cálculo de participação dos municípios no Imposto sobre Circulação de Mercadorias, o ICMS, relativo à energia elétrica, em locais onde o estabelecimento ocupe território de mais de uma cidade. Sete ministros já haviam votado pela procedência do pedido. Para eles, a norma estadual trata de matéria que somente pode ser regulamentada por meio de lei complementar federal. Outros dois recursos sobre o mesmo tema foram julgados. O Supremo entendeu que a OTN, como índice de correção monetária do imposto de renda de empresas, é inconstitucional por não refletir a inflação do período. determinou que a lei a ser aplicada nesses casos deverá ser a lei anterior a essas declaradas inconstitucionais. E amanhã também tem sessão plenária no STF. Vamos saber agora quais são os processos previstos para julgamento. Como já é tradição, matéria penal predomina na quinta-feira, começando com a ação penal 567, em caso de crime eleitoral, seguida dos inquéritos 3.555 e 3.156, com denúncias de crime contra a honra e lesões corporais, respectivamente. Mais matéria penal, com os inquéritos 3.556 e 2.667, sobre crimes de responsabilidade e contra a administração pública. O tema muda para servidor público, com duas ações diretas de inconstitucionalidade, ADI 4.303 e 3.202, ambas sobre vencimentos de servidores. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br.